Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Race de Verdade, o famoso Race Channel meus amigos Rapaziada, Sonic voltou, ele ficou numa saga aí de acerto e depois começou a pingar óleo na garagem E eu fui descobrir o que que era, no fim das contas era o óleo do câmbio Então mandamos lá pra MarioMatic o carro, após o evento de moto que rolou um tempão atrás A partir daí enviei lá pro Brenão da MarioMatic ver o que que eram os problemas Fui pro rolê com a Volkswagen Brasil pra Argentina 20 dias fora e voltei e o carro chegou de guincho hoje galerinha Então enfim, só trocar uma ideia pra falar que foi solucionado o BO Soltamos um vídeo já no canal explicando tudo que era, o que aconteceu no nosso câmbio aí na embreagem Por que que começou o vazamento Então bora lá conferir esse vídeo dos capítulos anteriores Se você curtir esse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal e deixe o like nesse vídeo aqui Bora compartilhar com os bros Enfim galera, estou aqui com o Sonic, demos um talentão nele, o bichão tá brilhando Dá uma olhada nessas rodas OZ que estão, rodas OZ Racing italianas Esse modelo é a ledeira, uma aro 19, tala 8,5 E a 8,5 pra servir no TTRS tivemos que fazer espaçadores aí em alumínio Por isso que ela entrou na roda da frente lá Tá calçado nos pneus Yokohama 052 radial Pneu bem mole aí, com força muito bom Falando em pneus, em pória dos pneus, precisando de pneus é só chamar eles aí, melhor preço do Brasil Segue os acos dos caras aí Qual é o intuito do vídeo de hoje? Hoje vamos montar um jogo de roda novo no Sonic OZ Racing também, tala 9 Não vai precisar de espaçador É praticamente a roda plug and play pro carro, a tala 9, tá rapaziada? Aro 19 no original E bora ver o que que vai virar Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui elas antes Que as rodas estão pintadas by RealFix Elas eram black As rodas eram, né galera? Eu que quis mandar pintar essas cores Não é hiperprata, no caso eu Tentei puxar o máximo possível Pra cor do aço escovado do aerofólio Do para-lama do Sonic, tá rapaziada? Então dá uma olhada Como ficou essas rodas OZ, rapaziada? Esse modelo é a Ultraledira HLT OZ Racing Cara, roda literalmente zero As calotinhas em carbono Pensa nas rodas Eu vou calçar elas, os pneus aqui PS4 mesmo 2, 4, 5, 35 Aro 19 E bora ver como que vai ficar Que eu acho que o Sonic vai ficar mais largo Olha com essas rodas aqui Lembrando Que além dessas rodas upgrades Que a gente vai pôr agora Dá uma olhada no novo upgrade A cereja do bolo Cerejinha do bolo Isso aqui sempre foi um sonho pra gritar, rapaziada Eu sempre sonhei com esses prisioneiros de titânio Dá uma olhada na qualidade VTT E tem cor black E essa cor aqui Eu achei muito mais louco Porque vai casar muito mais com a rosa É um prisioneirão em titânio O peso disso aqui é absurdo Quer tirar? Vai tirar, Nicola Vai lá Vai aparecer aí, parminho Olha isso aqui, Nicola Olha isso aqui, parminho Olha o peso Não, olha o conjunto com todos os parafusos O que eu tô usando atual, galera Pra caber nessas OZ Não são os parafusos originais, tá? Os parafusos que estão ali Eu tive que comprar de van Então a gente comprou de van Se for ele E aí sim colocamos No carro Vê, olha esse carro Brilhando Isso é louco, pai Olha esse carro com meter mala Últimas cenas com a rodinha Nossa, tá mala, hein, velho Olha esse pneuzão dele também Esse pneu tá malandro demais Você é louco Olha esse carro, irmão Vamos falar o que quiser, tio O bicho tá malandro, né? Pregado Não, é bonito, velho Olha esse carro, irmão Olha a traseirinha do bicho Nossa, tô louco pra ver com essas rodas malas Ô, sem botar mãozona na porta Que eu lavei o carro, hein? Pega na maçaneta aí, carnito Ô, deu mó talento Os caras vão lá e meter mãozona Obrigado Vamos pegar os parafusos lá Que tá lendo depois E mostrar a diferença Eu queria achar uma balança Mas se não, vamos procurar na internet Prisioneiros da VTT O peso de cada parafuso Ou do jogo completo aí Pra comparar com o que tá lá Que é bem pesado Mas é muito leve o jogo Os 20 parafusos aqui Um jogo de parafuso desse aqui, tá, galera? Tá entre 3 a 3,5 E tem que fazer importação aí Beleza? E aí Música Olha galera, cheguei a mais, dá uma olhada no estado, o que acontece? Os parafusos lá que eu tinha, tradicionais de van, eu tinha mandado a nudizar eles, mas com o tempo, a lavagem, eles vão emperrujando tudo, perde a cor, então fica bem, bem feio no carro. E o Sonic merece uma super fumaria, além de ajudar no peso também, rodante, que o peso rodante, se eu não me engano, eu quero que vocês corrijam aí, vão pesquisar depois. Pelo que eu me lembro, a cada 1kg que você tira do material rodante, ou seja, de roda, ou do que gira no carro, é como se você estivesse tirando 7kg de dentro do carro, tá galera? Por isso que a galera tira peso de disco, de roda, isso acaba ajudando em relação a peso, né, na rotação. Inclusive a gente já fez uns testes no carro, já pesando essas horas, tem vídeos anteriores, vocês tem que meter o Netflix aí no canal. Logo mais eu vou ver se eu inverto só esses pneus aqui naquela roda lá, porque eu quero testar, né, primeiro com os PS4, pra ver se vai dar chão e tudo mais, ver como que ele vai se comportar. Se não der chão, a gente vai voltar pro 052, porque aqui a gente já fez 2.6 no 0100, e 1 oitavo de milha 6.3, na rua mesmo, de 19, o freio original, tá largando muito bem o acerto aí, com a FuelTech e o Felipe Pink, lá da Vargas, ajudando bastante a gente no acerto da FT do carro. Mapa percorre T70. E ainda falta a gente passar esse carro no dinamômetro, né, pra ver o que que tá gerando aí. Ainda não finalizamos o finalizamos ainda, o finalizado do carro, né, estamos melhorando cada vez mais o acerto. Lembrando que eu já passei a 2.99.4 na meia milha, tem esse vídeo aí também no nosso canal, queremos bater a marca de 300 por hora. E 3.6 no 0100, dá pra melhorar. Quem sabe futuramente o novo projeto meteu uma turbina maior aí da G40, né, galera, vamos ver. Bora! Tchau, 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 tchau. Olha, galera, é o seguinte, pra aplicação daqui dos parafus, né, de recomendação do site, é necessário passar a Loftite na rosca, né, e aí você apertar com 27 quilos de torque, 20 libras no caso, tá? Então, de acordo com a recomendação original, andar de 25 a 50 milhas, 100, 150 quilômetros, voltar e reapertar pela nossa segurança. Então, quem for instalar esses parafusos, é necessário fazer desse jeito aqui, tá? Com Loftite, deixa o homem trabalhar, e apertar 27 quilos de torque na chave. Como é que chama a chave mesmo? Chave torque, né? Torquímico, é, perdão. Então é isso, rapaziada, vamos finalizar, já deu outra cara aqui no cubo, né, olha os parafusão, olha a qualidade, velho, do material. Parece ouro daqui. Não, é bonito. Vai mudar as rodas mais taludas, os parafusão, cê tá vendo? E aí, ó, é em libras, 20 libras, dá 27 quilos. Aí, o que que acontece? Eu acho que o limite pra você apertar é até 27 quilos de torque, e elas devem ser apertadas mesmo de acordo com as especificações original, no caso aqui é 12. Nesse carro é 14 quilos. 14 quilos. O velho é parafuso M14, é mais grosso, a busca é grossa. Então é 14 quilos que a gente tem que apertar, corrigindo, não 27. É, os parafusos, eu acredito que pelo que tá escrito aqui, é o limite. É o limite. É verdade. É, é porque cês deram mais de 20 quilos? Ah, chamou aí, não chegamos 20 quilos a 1 ano, mas... Olha, passou, tá com 18. Vou puxar, puxar, puxar. Já tá com look cheat. Já tá. E ó que legal, o que que eles falam também? Esse kit é 60% mais leve que os pinos e porcas de aço de fábrica. 60% mais leve. Kit total com 20 quilos e os pinos, pesando 3.1 libras, conjunto de 10, pesa 1,55 libras. Viver não é prendendo, né, galera? Tudo é a primeira vez do kit. A hora que chegar com a 320 kit M laranja, que a gente vai pedir um kitzinho pra ela também, aí a gente já sabe que é mais fácil, tá? E a memória merece os parabéns da altitude. Não se esqueçam também, aproveitando e lembrando, agora que eu falei da M3, né, galera? Chegou um novo presente em lá, os novos upgrades. Os bicos de injetores da Nostrum, estágio 3, pela NPL Performance, tá? Então, precisando aí de upgrades pro seu carro, podem consultar o site da NPL Performance, no link abaixo, beleza? Em breve, vídeo no canal, fazendo um novo upgrade, os bicos de injetores da Nostrum, o M3. Olha o que esse cara tá fazendo. Você acha que é só fazer videozinho? Hã? Ir na Patagônia? Nossa! É bom que o cupê é, né, de boa, tá ligado? Você acha que é só ir na Patagônia? Agora não sai mais daqui. Nossa, cala! Estou aqui, fazendo bonequinho de neve. Ih, vai, viu? Você que não abre o seu oi, não. Vai! Essa freia! Meus amigos, apreciem comigo o novo conjunto de rodas, OZ Racing, no Sonic, galera. Com seus prisioneiros em titânio. Galera, vou falar pra vocês que sempre foi um sonho pra mim ter esse carro com esse conjunto que colocamos aqui agora. Principalmente esses parafusos prisioneiros em titânio que colocamos agora. Na minha opinião, eu ainda acho que essa roda ficou mais louca que a Ledgerna, que era o modelo anterior, que eu acho que eu vou jogar aquelas rodas do Golf GTI no Black Shona, tá, rapaziada? Galera, o que vocês acharam dessa combinação, meu Deus do céu? Galera, olha esses prisioneiros em titânio, a cor, com essas rodas mais pratas do que a anterior, elas são mais claras do que o retrovisor ali, o para-choque. Na minha opinião, tipo assim, zerou o game. Até por ser tala 9, parece que casou melhor no carro, mesmo sem espaçador. O que vocês acharam? Qual a nota de 0 a 10 pro Sonic nesse novo formato? Vamos deixar também uma foto dele com as rodas antigas, para vocês lembrar como que estava antes e comparar com essa daqui. Foto de antes e depois, now para vocês. Fiquem com um takezão nervoso que fizemos dela rolando devagar aí no modo cinema. Bora para o que interessa, eu sei que vocês gostam disso, então já vão deixando um like e se inscrevam no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho